Comissão Anticorrupção, Provedoria de Direitos Humanos na Justiça, Inspetor-Geral Estado e Comissão Função Pública, congratula o órgão Estado-TOMAC, Nebihatudo, Vontariás, prevê-lo no combate à Covid-19. E a Timor-Leste, cidadão na Irúnia do Ressinat, marca positivo o surto do Covid-19, mas o esforço TOMAC, Estado Timor-Leste, Anian, inclui centro, integrado gestão crise, e no profissional saudadeira, consegue prevê-lo no combate. Instituição Estado-Nexa, CAC, PDRHZ, IZE, no KFP, Segundo Ferranelli, Rússia, Conferência e Imprensa, aprecia órgão Estado, confissões religiosas no sociedade civil, TAMATUDO, Vontariás, prevê-lo no combate ao surto do Covid-19 e a Timor-Leste. Comissão Anticorrupção, Comissão da Função Pública, do Inspetor Geral do Estado, aprecia, mas força o rototo, não é mesmo que o mesmo seu órgão sobre a minha Estado, República Timor-Leste, Anian. A Rússia, CAC, presidente da República, parlamento nacional, governo, igreja, confissões religiosas, a MUTO, que as sociedades em geral, não é verdadeira, tudo, vontade e acho, a tudo prevê-lo no combate à propagação da pandemia do Covid-19, em 2019, ane santuir, maine. PDHJ, CAC, Comissão de Função Pública, no Inspetor Geral, a cara com ratula, bem esforço, no sucesso CIRANV, centro integrado gestão de crise, no Mons Profissionais de Saúde CIRANV, Serviço Segurança, Defesa, PNTL, no Mons FFDTL, Serviço Bombeiros, Serviço Bahia Agua Sanamento, Eletricidade, Sociedade Civil, Média, Indivíduo, que o pessoal CIRANV, contribui com o Mekasta Tevez, com o CIRANV, no sacrifício, para a luta contra a Covid-19 que mora com a pandemia. Comissário CAC, nos fundamenta a CAC. Durante o estado de emergência, CAC, PDHJ, IZE, no KFP, observa a lamentação, na preocupação, nos causou irregularidade. A instituição CIRANV, não observa a CAC e a limitação, que a preocupação logo com a vida, na ver, mas que Bela desconfia, que a sujeita relava e irregularidade, que a indícios, que a potência CIRANV, provavelmente, Bela Nacfila, vai a prática, crime CIRANV, que a mal gestão, não mais vai a abuso de poder, não mais corrupção uniana. A instituição do estado, Hidacnei, exige o público, não autoridade relevante, respeita na falta de direitos humanos. Entretanto, o ato prevê a irregularidade, moço, e o pagamento do subsídio, para agregar a família, CAC, PDHJ, IZE, aloca, membros CIRANV, acompanha, e o município, Tô, o sul, com CIRANV. João Aníbal, holandino, pai seco, RTTEL. TALTEL.